Vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça nega pedido para tirar do Tribunal do Júri a ação sob desaparecimento de Davi Fiúza. O ministro Og Fernandes, durante o exercício da presidência do STJ, negou eliminar em habeas corpus que pedia a manutenção da competência da Justiça Militar para julgar a ação em que cinco policiais são acusados pelo desaparecimento de Davi Fiúza, de 16 anos. Os policiais militares foram denunciados pelo Ministério Público da Bahia, inicialmente por sequestro e cárcere privado em concurso de pessoas mediante abuso de poder. E os crimes teriam ocorrido durante uma abordagem policial, que resultou no desaparecimento do adolescente em 2014 na Bahia. Embora a denúncia inicial não tratasse de homicídio, as instâncias ordinárias concluíram pela possível ocorrência do crime e, por isso, foi definida a competência do Tribunal do Júri. O Ministério Público da Bahia, por entender se tratar de um crime doloso contra a vida, pediu para a primeira vara de Auditoria Militar de Salvador a declaração da morte presumida de Davi Fiúza e a remessa dos autos para a vara do Tribunal do Júri. E estes pedidos foram atendidos. Ao julgar o recurso, o Tribunal de Justiça da Bahia manteve a competência do júri popular, com base nos depoimentos das testemunhas e na existência de indícios de que os acusados seriam os autores dos delitos. No Haves Corpus, impetrado no STJ, a defesa alegou constrangimento ilegal ao argumentar que o juízo criminal não teria competência para declarar a morte presumida da vítima sem a declaração de ausência. Além disso, sustentou não haver provas que justifiquem o envio dos autos ao Tribunal do Júri e pediu que fosse mantida a competência da Justiça Militar. Ao negar o pedido de eliminar, o ministro Og Fernandes esclareceu que a hipótese não justifica a concessão da medida urgente e que as razões para a solução dada pelo Tribunal Estadual foram expressamente indicadas no acordo. O vice-presidente pontuou ainda que eventuais dúvidas sobre a correção do acordo de segunda instância devem ser discutidas no julgamento de mérito do Haves Corpus. Música